O cantinho violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redentou Que lindo Quero a vida sempre assim Você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade A vida é sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade Eu amo O que é felicidade Amém Amém